Solidão no meu peito, cerveja na boca De novo eu vou beber sofrendo Paixão judiando e uma sarda de louca E o boteco do João fervendo Eu tô contando um litro, eu tô juntando o copo Se eu tô me embriagando é porque hoje eu posso Fazer de tudo um pouco, amanhã bebo de novo Segunda-feira eu choro Eu tô contando um litro, eu tô juntando o copo Se eu tô me embriagando é porque hoje eu posso Fazer de tudo um pouco, amanhã bebo de novo Segunda-feira eu choro Muito bom, muito bom. Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui no nosso canal para gravar aqui um bate-papo com o nosso amigo Cristiano Vieira, da dupla Matheus e Cristiano. E é uma honra aqui ter nosso amigo, uma honra te receber aqui no nosso canal, Felipe Lopes. É um prazer, é meu, Felipe. Para a gente bater esse bate-papo aqui com a galera, falar sobre música, sobre o sertanejo brasileiro que cada vez mais... Ganhando a Europa agora. Ganhando a Europa, exatamente. Vamos ter agora, mês que vem, parece o Vila Mix, em Lisboa. Muito bacana e é uma honra sempre te receber aqui. Bom, pessoal, se você gostar desse vídeo, desse bate-papo, não se esqueça de deixar o seu like aqui no nosso canal. Compartilha esse vídeo para que outros cantores que estão no Brasil, em toda parte do mundo, possam ver aqui o nosso amigo Cristiano aqui e conhecer o trabalho dele também, que ele já deu uma palhinha aqui para vocês. Cristiano, conta para nós aí de onde você veio, de onde você é no Brasil, meu amigo. Em primeiro lugar, Felipe, é um prazer para mim estar falando contigo e com todos os seus inscritos e a galera que já vai ver o vídeo também e já deixar logo aquele joinha massa, marotinho aí, se inscrever no canal do Felipe. E através do canal dele vocês vão conhecer o trabalho da dupla Matheus e Cristiano também. Bom, para mim, tem sido difícil, complicado aqui. Morar fora do Brasil nunca é fácil para ninguém, né? E eu estou vindo de outro país, estou vindo da França para cá. E a opção de estar em Portugal é, em relação à legalização, que é bem mais fácil do que em outros lugares da Europa. Na França é muito mais complicado, né, meu amigo? Muito mais complicado. É, muitos brasileiros que moram na França se queixam que lá muitas das vezes nem casando consegue legalizar. É uma complicação, assim, você tem que estar três anos, três anos e meio morando no país e juntando tudo que você puder juntar para provar que a sua estadia é no país. E depois que você fizer o seu dossiê todo, corre-se o risco ainda de você não ser aceito. É mesmo. Ainda depende de uma aceitação, né? Exatamente. E de qual lugar você é do Brasil, Cristiano? Eu sou de Goiás, terra dos sertanejos. Terra dos sertanejos, tá explicado. Porque o homem tem a voz tão bonita, né, pessoal? Obrigado, obrigado. Porque a música, essa música é você que fez. Essa música é minha em parceria com o meu amigo Matheus. Muito, muito bom. Boa lenda. Acabamos de gravar, daqui a pouco vocês vão estar vendo aí no canal Matheus e Cristiano também o clipe dessa música. Foi muito legal. Ok, vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Descrição do canal da dupla Matheus e Cristiano para que vocês possam conferir todo o trabalho dessa dupla aí que vem fazendo o maior sucesso aqui na cidade de Albufeira e toda a Algarve, né? Toda a Europa. E se Deus quiser ir na maior parte do mundo também. Sim, Deus quiser. É isso? Se Deus quiser. E Cristiano, diz para nós, qual é o seu grau de satisfação hoje em Itamorano e Portugal, está vivendo aqui nesse país, principalmente nessa região da Algarve que eu falo que é o paraíso? Rapaz, como eu já disse, assim, vindo de um país frio, que é a França, com um clima já um pouco mais complicado, porque a gente que veio do Brasil, a região centro-oeste, que é quente pra caramba, é que é muito parecido com isso, né? Então eu tenho uma satisfação de estar morando num lugar, o privilégio de estar morando num lugar onde as pessoas vêm tirar férias. Sim. Então se essa região da Algarve, especificamente a Albufeira, a cidade de Albufeira é muito legal, o clima é muito acolhedor, porque a gente tem muitos brasileiros aqui. Então a minha satisfação é enorme de estar morando aqui. Eu costumo dizer que a Albufeira, quando Deus foi fazer a Albufeira, ele programou de acordo pra atender as necessidades do ser humano. Porque se você parar pra pensar, a gente pega agora nessa época que nós estamos agora, que é verão, é um movimento total, é trânsito, é muito turista, as pessoas de várias partes do mundo. Gera sempre aquele estresse maior pro trabalhador, pra aquela pessoa que tá ali trabalhando e tudo mais. Mas logo em seguida vem o inverno, que dá aquela acalmada, dá aquela tranquilizada e a gente fica calmo. E quando a gente tá quase enjoando daquele sossego todo, vem o verão novamente. A diferença, principalmente nessa região aqui do Algarve, é que nos outros lugares da Europa, você vive um inverno mais intenso, que são praticamente oito meses de inverno. Muito mais frio também. E aqui, antes do verão, tem a primavera, que já tem um pouquinho mais de sol, o clima é mais aberto e tal. Então você vive muito bem aqui, com relação a isso, os brasileiros podem vir com segurança, com tranquilidade, porque o clima é muito parecido com o nosso. Agora, uma coisa muito importante, Cristiano, que eu tenho certeza que muitos músicos aqui que nos assistem nesse vídeo, que ainda talvez estão no Brasil, ou acabaram de chegar aqui à Europa, Portugal, querem saber. Dá pra viver da música sertaneja aqui em Portugal, principalmente aqui na nossa região do Algarve? Dá pra viver só disso, meu amigo? Bom, é preciso ser muito versátil pra se viver de música na Europa, não vou dizer em Portugal, é na Europa. Mas no Algarve em si, dá pra se viver de música. É claro que não dá pra se fazer só sertanejo. Eu tenho outro trabalho, e eu tô sendo bem sincero, que as pessoas têm na cabeça, não, vou viver só de música. Exato. Mas se você for um músico versátil, aqui, por exemplo, boa parte dos bares, principalmente nessa época do ano, no nosso verão aqui, a maior parte dos turistas são ingleses, então os bares, as referências de bares brasileiros que a gente tem aqui são muito poucas. Poucas, exatamente. Então a maioria dos bares são bares ingleses. Muitas vezes você até prefere aquele músico que talvez fale uma língua inglesa e canta em inglês. Se você tem facilidade com a língua, com o inglês, pode vir tranquilamente que você consegue viver da música. Porque nós temos também muitos cantores no Brasil que cantam e cantam em inglês ainda, né? Exatamente. Mesmo não falando, canta bem em inglês. Canta bem em inglês, exatamente. É o caso de alguns amigos que eu tenho aqui que falam muito pouco a língua, falam muito pouco em inglês, mas canta muito bem em inglês. É interessante isso, né? Não fala, mas canta. Exato. Aquele embromation legal que o brasileiro faz, mas que consegue se safar bem aqui. Então vale a pena. Dá pra se viver tranquilo. Eu tenho certeza que você já falou sobre isso no seu canal. Dá pra se viver alternando entre a música e um trabalho, um partai. Como eu já fiz diversas coisas na minha área e fora da minha área. Pronto. Muitas coisas que a gente precisa, muitas vezes, criar de novas habilidades pra que a gente possa conseguir ter uma vida estável aqui. O brasileiro não tem dificuldade com isso, né, Cristiano? Se adapta em qualquer lugar do mundo. Se adapta exatamente e conseguimos aí atingir bons resultados. E, Cristiano, eu te conheço já há um pouco de tempo aqui em Albufeira, né, te conheci aqui na cidade. Somos colegas de profissão, meu pessoal. Somos colegas de profissão. Ele não é músico, não. Ele é barbeiro, na verdade. Sou barbeiro e formado. Eu e Cristiano, aqui em Portugal, temos certificado. Exatamente. Que nos permite trabalhar em toda a Europa, né? É uma das habilidades que nós desenvolvemos aqui, né? E no que depender da gente, a gente não passa dificuldade, né? Não sou eu que corto o cabelo dele. Vocês já viram. Meu cabelo agora é fácil. Mas já deixei ele cortar o meu. Olha que interessante. Exatamente. É isso aí. Então, assim, uma questão muito importante, Cristiano. Eu te conheci, você cantando sozinho. Da onde surgiu essa ideia do Matheus e Cristiano? É uma dupla nova ou não? O Matheus é do Brasil também? Como é que funciona? Matheus é um paraense que viveu muito tempo em inglês, né? Paraense. Amo a terra. Quero mandar um alô aí pro pessoal de Castanhal do Pará, hein? A terra que eu conheço muito bem. E eu também. Já morei em Castanhal. Eu morei no hotel, Estação Hotel, da Avenida Castanhal. Trabalhei na faculdade Ficate, faculdade de Castanhal. Conheço muito bem aquela região ali. Muito bem. Três anos. Me considero paraense de coração. Exato. E assim, o Matheus é um rapaz que está recentemente aqui. Ele tem cinco meses só aqui em Portugal. E veio, como todo brasileiro, veio com perspectivas de... mudar, na verdade. Essa é a intenção. É respirar outros ares. E o mais importante de tudo isso é ter experiência de vida. Exato. Nem sempre se ganha dinheiro, mas se ganha muita experiência. Isso é importante. Isso é uma riqueza preciosa. Você ganha conhecimento, você ganha habilidades. E é aí que eu costumo dizer para muitas pessoas, as dificuldades que nós passamos aqui, fora do Brasil, meu amigo, é onde a gente reconhece o verdadeiro guerreiro que somos. Porque muitas vezes esse talento de se defender, de lutar, essa bravura que existe dentro de nós, muitas vezes ela existe, mas ela está presa. E aqui na Europa eu senti que eu desbravei um pouco isso dentro de mim, esse espírito de guerreiro. A gente se conhece como pessoa quando você consegue viajar um pouco mais e assimilar outras culturas. Eu acho que o homem sem... E essa cultura você não... Infelizmente, você não aprende, você não adquire... Você tem que viver ela. Vivendo dentro do seu mundinho. Exato. Você tem que sair um pouquinho para... Muito bem. Então, e essa ideia da dupla surgiu aqui, vocês dois? O Matheus, na verdade, é um excelente músico. É um muito bom segundeiro e um excelente músico. E aqui a gente... Eu tinha uma carência, o sertanejo aqui tem uma carência muito grande de bons músicos. Sim. E não é só aqui em Portugal, é na Europa. E aqui no Algarve, principalmente, a gente estava... Eu estava sem violonistas, estava fazendo mais a base de playbacks, essas coisas todas. E quando ele chegou, ele veio muito para somar. Veio para encaixar. É uma indicação, na verdade, de alguns produtores do Brasil, que já conhecem o meu trabalho de algum tempo. E ele também é um excelente compositor, como vocês já puderam comprovar através dessa música. Vão poder comprovar através do trabalho que vocês vão ver no nosso canal no YouTube. Muito bacana. E ele veio para somar no trabalho. Graças a Deus veio para somar. A gente tem feito muito bons trabalhos aqui. Temos... Tido um reconhecimento muito legal. E... Vamos lá. Vamos ver o que vai dar agora para frente. Muito bacana, meu amigo. Então, quero lhe agradecer pela participação do nosso canal. Espero que seja o primeiro vídeo de muitos que nós vamos fazer aqui com vocês e mostrar. Estou só esperando o convite. Sempre que você quiser, eu estou aqui na área. Na hora, né, meu amigo? Qualquer momento. Então, vamos finalizar aí com mais uma palhinha dessa música de vocês. Agora vamos sem playback, né? Só na voz mesmo, né? Só na voz, então. O nome dessa música é Contando o Litro, música de composição de Cristiano e Matheus. E ela vai estar no nosso canal. O clipe da música, em definitivo, vai estar no nosso canal muito em breve, tá bom? E já um beijo no coração de todos vocês. Valeu. Eu tô contando o litro, eu tô juntando o copo. Se eu tô me embriagando é porque hoje eu posso fazer de tudo um pouco. Amanhã bebo de novo. Segunda-feira eu choro. Valeu, gente. É isso aí, pessoal. Valeu.